É um projeto que nós iniciamos em 2021, através do governo do estado, que é a doação de aduelas para os municípios. No ano passado, trabalhamos nesse projeto para aprovação, foi aprovado, conseguimos o convênio e agora, cerca de menos de 30 dias, foi assinada a ordem de serviço de entrega e hoje, dia 22 de março, estamos aqui recebendo essas aduelas. Para nós é um motivo de alegria, de satisfação, porque nós vamos conseguir atender uma demanda. Nós temos dois pontos dentro da cidade, que é aqui na Avenida Preto Trilha e Abelho Alves, que já tem o processo, o projeto e já a ordem de serviço de pavimentação. Então, agora a gente vai ter a duela também, que vai estar concluída, a travessia do bairro aqui do centro para o bairro Preto. Temos lá na Vila Morena também, que é uma demanda de uma ponte que está já praticamente meia via interditada. E temos também, a gente vai estar fazendo a recuperação lá no departamento, lá na captação, lá no departamento do DAE. Também a gente vai preservar lá a nossa captação e tem uma na zona rural. Então, são quatro pontos de aduelas, foi feito o estudo, toda a parte burocrática, projeto, aí os protocolos na CINFRA. Então, fomos lá várias vezes com o secretário Marcelo, pedindo. Então, assim, é toda uma demanda que demora, mas chega. Então, a gente fica muito feliz que o resultado chegando aqui na nossa cidade, do que nós vamos buscar em Cuiabá. E aí, agora vem a outra parte, que é a parte de instalação das aduelas. Quando eu recebi a ordem de serviço que seria entregue, a gente já atualizou a planilha e agora está no setor de licitação para licitar esse serviço de instalação. Então, acredita aí que nos próximos 60 dias a gente já estará instalando elas. É importante a gente mencionar que a gente está vendo agora, a população em geral, vendo as obras acontecer aqui no nosso município. Isso é muito importante. Sim, com certeza. A gente fica assim, é um trabalho da gestão, né, 2021, aí que nós começamos atrás dos projetos, atrás da toda essa demanda que nós tínhamos. Então, está acontecendo, né, a pavimentação está em andamento, já temos lá outro bairro industrial, já vamos fazer com recurso próprio, já é uma licitação a semana que vem, a próxima vai ser o mês que vem. Então, assim, as coisas acontecendo efetivamente. As aduelas, que era um projeto, então, assim, as pontes, nós já temos uma aprovada na CINFRA, que é das MT, as outras duas estão em andamento. Então, a gente está cobrando e aí, com certeza, a gente vai estar colhendo esses frutos. E aí, com certeza, a gente vai estar colhendo esses frutos.